O caso ocorreu no segundo andar desse predinho, que fica na rua Augusto Pomarco 291, no bairro Dom Bosco. Segundo a polícia, o marido Paulo Henrique da Silva, de 28 anos, esfaqueou e colocou fogo no corpo da mulher, Alana Silvia Santos, de 25 anos. Chegou a denúncia via 190 de que havia uma briga de casal no local, no bairro Dom Bosco. A PM compareceu ao local e ao chegar à residência do casal, nos foi franqueado o acesso por uma vizinha, que já havia entrado na residência, prestado socorro, de que havia uma vítima lá no local. Ao entrarmos na residência, deparamos com a vítima já sem vida, deitada de bruxo e em chamas, sendo as chamas controladas através da ação da própria polícia militar. Hoje os vizinhos não falavam de outra coisa. A filha do casal, de um ano e meio, inalou muita fumaça e foi socorrida por duas moradoras. No meu nome, ela gritou, socorro, socorro. Aí eu saí, ela estava naquela beira. Aí eu peguei e saí aqui, parecia, eu acho, parecia que ele estava com ela ali, ó. Aí ele pegou e levou ela para dentro. Levou ela para dentro lá e pediu socorro para mim, socorro, a filha dele. Falei, a Lana desmaiou aqui, socorro, dando nadir, sobe aqui e tira a menina daqui. Aí eu virei correndo para a esquadaria arriba, olha que eu chego em cima, ela estava caída no chão da cozinha de bruxo e o fogo já estava pegando nela. E a menininha estava no berço. Pelejei para entrar num quarto, estava trancado. Aí eu olhei para o outro quarto, a menininha estava dormindo. Aí eu peguei ela, tem um ano e pouquinho, eu peguei ela correndo e saí para fora por causa da fumaça. E a Lana estava em chama lá na cozinha. É uma coisa difícil, você vê o ser humano queimando, né? E você não poderia fazer nada, né? Porque eu não podia fazer nada, porque pelo que eu olhei, ela já estava morta no chão. Estava debaixo dela, assim, ó. Ela deitada e estava debaixo dela, a faquinha. Faquinha de serra, de pão. Após o crime, Paulo Henrique fugiu, mas bateu o carro perto de São João da Boa Vista e foi preso. Segundo informações trazidas pelas testemunhas, como eu disse, o autor embriou a fuga através de um veículo Fiat de cor escura, sendo a informação repassada a todas as organizações de serviço e as cidades circunvizinhas. Constatando-se, em seguida, que ele sofreu um acidente na rodovia próxima à cidade de São João da Boa Vista, já interior de São Paulo. Sendo constatada aí a autoria do crime, ele foi preso naquela cidade e conduzido à presença da autoridade policial. A ação da vizinha que socorreu, foi a primeira a chegar ao local e socorreu a filha do casal, uma menina de um ano e dois meses, uma vez que havia gás, gás de cozinha no local, espalhado pelo local. A polícia militar constatou que o botijão de gás e vários registros do fogão estavam todos abertos. Após ser medicado em São João da Boa Vista, Paulo foi trazido para Poços. Ele chegou com vários ferimentos pelo corpo e fratura na perna em decorrência do acidente e em uma cadeira de rodas. Está arrependido? Não tem como não estar, né? Infelizmente, não tem como não estar. Só que é tipo de coisa que não tem como voltar atrás, então agora tem que arcar as consequências. Ele foi questionado também sobre a situação da filha, que ficou sem a mãe e com o pai preso. Estou sentindo, mas na hora da raiva, na raiva que eu estava, eu fiz as coisas sem pensar, sem... Agora, infelizmente, tenho que arcar as consequências. O delegado responsável pelo caso disse que Paulo confessou que cometeu o crime por ciúme. O acusado também disse ao delegado que deu várias facadas no corpo de Alana antes de colocar fogo nela. Ele alega que o crime foi praticado em razão de ciúme e que ele teria se encontrado com a esposa por volta de nove e meia, dez horas da noite. E após uma discussão, começaram as vias de fato e ele acabou dando golpes de facada nas costas, primeiramente, e depois no peito. Em continuidade, ele ateou fogo na vítima. O que nós já identificamos e também em contato com a perícia é que foi utilizado mais de uma faca no crime. É provável que uma das facas tenha quebrado e tenha ficado cravada no peito da vítima e as outras facas que estavam danificadas ele tenha utilizado para golpeá-la. Durante a entrevista informal que nós tivemos, desde a delegacia de São João da Boa Vista até a cidade de Poços, ele alega que a intenção não era matar a criança, mas ele tinha conhecimento que ela estava na casa e tinha conhecimento do fogo que ele tinha acabado de atear no corpo da esposa. Então, vamos lá.